Hoje eu tô mito, eu tô na cama aqui, eu não tô na cama hoje. Então vamos ver quem mata mais, Luquinha, vamos ver quem tá muito mito hoje? Vamos ver então. Pra você perder pra um garoto de 12 anos? Ai, 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 não faz eu dar risada. Isso, quem tá com o TNT lá boa. Eu, só ir pular lá. Vai mudar, eu tô sem coisa aqui. Ô, eu tô trazendo duas esmeraldas, já vai dar pra comprar um Fudima. Nossa, tem quatro, não dá pra desmatar todo mundo não, junto. Eu vou comprar um Dima, uma arma do TNT, comprei. Dá pro Juninho. Não, eu tô suave. Tá, já que todo mundo tá suave? Matei um, matei um. Ah lá, o Juninho que matou, como isso? E eu tava, ele, você e o Juninho, você tava perto de mim? Não, Fih, você nem tava ainda. Ô, tá vindo dois do azul. Quanto kill você tem, Felipe? Tenho duas. Eu também. Tô com duas kills ainda, e você, o que? Você não tinha nenhum kill, é? Que eu vi você matando agora o cara aqui. O Vermelho tá ficando uma proteção forte. Olha lá, o que ele tá fazendo lá. Eles nem me levaram, mas, mas, nos blocos. Vai, Felipe, vai pra sempre. Quatro kills. Olha o Mike, mano. Quanto, eu não tenho. Quantos kills, o que é? Quem é o amarelo? Eu e o Mike acabamos com o amarelo ali. Só vi o nome do Mike, só. É que ajudei o Mike, né? Eu fiquei matando os caras. Eu pulei na frente, isso aqui é o quê? Eu pulei na frente, tinha dois caras, um era um golem focando, isso aqui é o quê? Quebrei a cama do Vermelho, gente. Ah, GG agora. Não, eu nem comprei. Nossa, tô errando assim aqui. Deixa eu ver. Ok, já que eu só tenho mais eles, eu comprei uma coisinha especial, Caminho. Acabou já, filho. E eu ganhei essa aposta aí, ó. Que ia matar mais gente, mas tem sete. Não, mas a aposta era contra eu e o Luquinha, tecnicamente.